O estado de São Paulo prorroga o uso obrigatório da máscara, esse adiamento vale até o dia 31 de janeiro de 2022 nos espaços que são coletivos. Essa medida é complementar a vacinação para minimizar o impacto da Covid-19 e também a proliferação do vírus da gripe. O não cumprimento desses locais públicos dessa medida pode resultar ali em multas que chegam de R$ 552,00 e também R$ 71,00. Para aquela pessoa que é física, quando a gente olha para o estabelecimento, esse valor é de R$ 5.294,38. Análises profundas sobre política e economia e interatividade com o telespectador. A Fazenda News está na área. Informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista, os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento, grandes reportagens de diversos temas com profundidade, documentários jornalísticos e matérias especiais, informações do universo geek e da cultura pop. Chega mais que está começando o Geek Record News. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade, 24 horas por dia.